Esse vídeo vai ser um tutorial sobre o Arctic Zip, que foi encontrado até que recentemente e que ficou de fora da minha playlist de DKC2 porque ele não tinha sido descoberto na época. O que a gente vai fazer basicamente é tirar proveito do fato de que o gol do final da fase ele tá posicionado bem aqui em cima. Então se você consegue zippar até aqui, você consegue ativar ele e terminar a fase muito mais rápido do que o normal. O que a gente vai fazer é ir mais pra frente na fase e usar um Lockjaw, aquela piranha vermelha e atrair ela até aqui, perto desse bairro da engarde. A gente vai abusar dessa mecânica de trocar de cons pra tomar dano dentro da parede, aqui nessa quininha pra conseguir um zipp até lá em cima. A gente vai terminar a fase muito mais rápido do que quando estivesse usando a engarde. Esse zipp ele salva em torno de uns 12 ou 13 segundos, levando em conta o fato de que você vai terminar essa fase só com um digi. Então você vai perder um pouco de tempo na próxima fase por não poder fazer a stretch do Big Boy no começo dela. Lembrando também que esse zipp é pra versão 1.1 do jogo. Tecnicamente funciona assim na 1.0, mas não tem como passar por baixo do barril. Não tem como fazer isso aqui na 1.0. Você tem que usar o digi e machar bastante o B e com sorte passar por cima do barril. Tanto na ida quanto na volta. Então na 1.0 essa stretch é praticamente inviável. Bom, agora eu tô aqui com o move carregado e o começo da fase é praticamente igual. Só que ao invés de entrar direto no barril do engarde você vai passar por baixo. E agora a gente vai seguir em frente até chegar na parte onde a água começa a subir. Porque se a água não estiver nesse nível você não consegue nadar de volta pra onde fica o barril do engarde. Bom, aqui você pode passar tanto por baixo da piranha, desse jeito que eu fiz agora, ou por cima, é preferência. Eu acho que talvez por cima seja um pouco mais safe, mas eu vou por baixo mesmo. De novo, só pela preferência. E aqui é onde começa a parte mais difícil. Não necessariamente a mais difícil, mas a mais demorada de aprender. Aqui você vai atrair esse lockjaw até lá no barril do engarde, usando a rota específica que eu vou mostrar aqui. Tem outros jeitos de... tem outras rotas, mas eu acho que pelo menos pra mim essa é a mais consistente e a mais safe. Mas o que é mais importante entender nessa parte é que tem um ritmo certo pra você atrair o lockjaw. Porque se você fizer errado ele pode ou te dar dano ou acabar saindo fora da tela. Se ele sai fora da tela ele vai desespawnar e voltar pra essa posição que ele tá agora. E você vai ter que voltar pra buscar ele e tentar de novo. Você pode ver que eu tô virado de costas e na hora que o lockjaw tem meio que um ritmo. Logo antes de ele começar a atacar, logo antes de ele começar a fazer as mordidas, ele vai um pouco pra trás. É nessa hora que eu viro de costas e continuo indo pra frente. Aqui nesse começo, depois se você atrair ele lá em cima e você começar a descer, você não pode descer muito rápido. Porque aí senão você vai sair fora do alcance dele e ele vai parar de te seguir. Você pode ver aqui que o ritmo que eu uso, eu espero... Quando eu tô indo pra frente ele tenta me morder. Eu espero ele terminar essa animação. Na hora que ele terminar essa animação de mordida, eu viro de costas pra avançar a câmera um pouco pra direita. Que é importante também você ter uma manipulação boa da câmera pra ele não desespawnar. E aí eu espero a animação dele, que ele vai um pouco pra trás antes de morder de novo. E quando ele tá todo pra trás, no final da animação, eu viro de costas de novo e continuo seguindo em frente. E aí eu continuo esse ritmo até chegar no barril. Então depois de atrair ele lá em cima e descer, eu continuo aqui por baixo. Eu dou três toques no B pra subir nessa quininha da esquerda na parede. Digo, no teto ali em cima pra ter uma manipulação boa da câmera. Viro de costas novamente. E agora eu vou dar dois toques no B segurando pra cima. Que é pra ter mais... pra você subir mais do que o normal. Viro de costas de novo. Faço o mesmo. Dois toques no B. Aqui eu cortei esse canto muito... Um ângulo muito fechado. Foi até besteira na minha parte. Eu podia ter... Podia ter... Meio que boncado a quininha ali. Ia ter perdido a... Ia ter perdido o ritmo completamente. Então dá pra você... Cortar esse canto mais safe com um ângulo bem mais aberto do que eu fiz aqui no movie. Agora eu continuo atraindo ele. E agora nessa parte eu vou fazer o mesmo. Só que na hora que eu chegar aqui no barril eu vou virar de costas e esperar um pouquinho mais do que o normal. Pra virar de novo e continuar em frente. E agora vem a parte mais difícil desse zip. A troca de Kongs. Então o que a gente vai querer fazer nessa parte pra conseguir o zip é subir e encostar no teto. E apertar o botão B rápido. Mas não precisa ser tão rápido. Só o bastante pra tanto a Dixie quanto o Didi estiverem bem colados no teto. Porque o posicionamento dos dois influencia se o zip vai dar certo ou não. Aí depois disso você vai querer se posicionar bem no cantinho dessa quina. Desse teto. E fazer a troca de Kongs. Se tudo der certo você vai trocar a de Kongs na hora certa. E a Dixie vai tomar dano dentro da parede. E pra fazer esse setup tem vários métodos que eu vi o pessoal usando. Eu tenho o meu próprio que eu acho mais consistente. Pelo menos pra mim. Você pode procurar um que seja melhor pra você. Se o meu não funcionar. É que depois que eu subir na parede. Eu viro de costas um pouco. Pra meio que cancelar toda a velocidade que eu tenho. E conseguir me posicionar melhor. E continuo apertando B. E na hora que eu vejo que a Dixie tá mais ou menos nessa posição. E ela tá quase cortando o canto. Eu solto o direcional pra esquerda. Porque quando você solta na água. Por causa da física da água. Você não para de se mexer imediatamente. Você continua meio que indo um pouquinho pra frente devagar. E isso me coloca numa posição boa. Pra eu entrar na parede. Com esse swap de Kongs aqui. Quando eu tiver bem no cantinho. E depois disso. Outra parte chata é acertar o timing certo. Pra fazer essa troca de Kongs com o Select. O que eu uso é uma referência de áudio do próprio Luckyjaw. Da piranha. Quando ele vai dar uma mordida. Às vezes ele dá três mordidas. E aí ele te ataca. Quando eu escuto. Assim que eu escuto o barulho da segunda mordida. Eu aperto o Select pra fazer a troca. E se tudo der certo. Assim que você tomar dano. A Dixie vai zippar lá pra cima. E se o Didi tentar na posição certa também. Porque senão ele não vai seguir. Ele vai continuar ali embaixo. E agora depois que você conseguiu o Zip. É só esperar um pouco. Eu espero pra. Depois de conseguir o Zip. Eu continuo segurando o Y. Mas é importante que você não segure nenhum botão. Nenhum direcional. Porque senão você vai ser cuspido pra fora da parede. E pra voltar a segurar pra esquerda. E pular. Pra pular em cima do Gol. Da fase. Eu olho. As bananas. E assim que eu vejo o cacho de bananas aparecer na tela. Eu pulo no Gol. Dá pra ser mais rápido que isso. Fazer antes. Pra economizar um pouquinho mais de tempo. Só que se você faz muito mais cedo. Tem uma chance de. Do jogo te cuspir pra fora da parede. E isso já aconteceu comigo em uma run. E foi muito triste. E. Tô falando isso pra não acontecer nada de vocês. Outra coisa que. É bom saber. É que se você tomar dano. Depois que você começar a atrair o Locked Jar. E você tomar dano pra ele. Você pode voltar aqui no começo da fase. Na esquerda. Que vai ter um barril DK. Aí você pode voltar. Atrás dele. E tentar de novo. O que o problema de tentar de novo. É que. A esse ponto. Já. Você já estaria perdendo tempo. Comparado com fazer na fase normal. Com o Enguard. New Zip. É basicamente isso. Eu não sei. Eu não conheço. Todos os mínimos detalhes. Sobre esse Zip. Eu decidi fazer um tutorial. Bem rápido. E simples mesmo. Só pra ajudar o pessoal. Que ainda não sabe. Fazer. E outra coisa que vale. Vale a pena lembrar também. Se eu conseguir subir lá. É que. Quando você. Quando dá alguma coisa errada. Na hora que você tiver. Indo atraindo o Locked Jar. Você quiser tentar. Consertar. Vale a pena lembrar que. Se você atrai ele de costas. Se ele tiver de costas. Na hora que você tentar atrair ele. Ele não vai dar três mordidas. Ele vai dar só uma. Então isso pode pegar. O pessoal de surpresa. Então. Vale sempre lembrar isso daí. Mas é. Foi um tutorial a mais rapidinho mesmo. Podia ter feito algo melhor. Se eu soubesse. Todos os detalhes desse Zip. Mas. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.